Durante cinquenta dias, da Páscoa ao Pentecostes, estaremos buscando ao Senhor de todo o coração pelo avivamento da Igreja do Senhor. O Senhor disse ao meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, se converter, eu virei dos céus, perdoaria os seus pecados e salaria a sua terra. Ó Deus, sara a tua igreja, levanta uma igreja gloriosa para o reabatamento, uma igreja, meu Deus, separada do mundanismo, da carnalidade, uma igreja toda sua, zelosa, especial e de boas obras. É o que nós oramos e vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, neste propósito firme, nós queremos orar e pedir que o Senhor sonhe os nossos corações. Sabemos, meu Pai, que a nossa carne tenta para nos colocar contra o Senhor e a sua palavra. Não queremos ser como o Sansão, que orou consigo mesmo, sairei, como as demais vezes eu saí, como sempre. Tendo por certo a presença do Senhor, o livramento do Senhor, mas o Espírito Santo tinha se retirado dele e ele foi envergonhado. Meu Deus, no Salmo 66, 18, diz que se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É muito sério termos ouvidos atentos para te ouvir, assim o Senhor ouvirá a nossa oração. Se estivermos em rebeldia contra o Senhor, teimando de forma voluntária, a nossa oração não fará efeito até que nós nos arrependamos, ou até que nós peçamos ao Senhor que nos leve ao arrependimento. Porque ninguém pode estar vivendo voluntariamente contrário à sua palavra e ainda ter a sua chancela, a sua cooperação. Provérbios 28, 13, diz que aquele que encobre o seu pecado, tudo o que fizer dará errado, mas aquele que confessa com a intenção de abandonar. Meu Deus, como é importante um coração quebrantado, acessível, sensível, que não contente contra o Senhor. Tua palavra diz em Jó 40, versículo 1, que contender com o Senhor não é sabedoria. Ajude-nos, meu Deus, a não estarmos vivendo longe do Senhor, mas que o teu bom Espírito possa nos despertar através desse propósito da Páscoa Pentecostes, e nos ajude a estarmos sensíveis, a termos um coração ensinável, a termos um coração realmente pronto a obedecer, que é a chave para a revelação. Meu Deus querido, sabemos que estamos neste mundo caído, que muitas vezes o inimigo tenta via carne, que nós não venhamos estar em inimizade contra o Senhor sem perceber, que nós não venhamos a viver uma vida contrária à tua palavra, de obstinação, de teimosia, mas sim que nós venhamos a permitir que o Senhor nos guie em toda a verdade. Porque todos nós temos falhas e fraquezas, que o Senhor está perdoando sempre, nos ensinando, mas não na teimosia, meu Pai. Não deixa nós sermos teimosos, não deixa nós sermos negligentes naquilo que o Senhor já falou e que nós sabemos que é a sua vontade. Neste momento profético, o Senhor sabe quem é sincero, o Senhor sabe quem realmente quer, não apenas pedir o seu socorro, porque todo mundo quer o seu socorro. Todos os crentes querem o teu socorro, o teu livramento, todos os crentes querem a tua bênção, mas poucos querem realmente se entregar para fazer a sua vontade, para ouvir o teu conselho. Como foi pregado ontem, uma mensagem maravilhosa e ungida pelo pastor Riclave, que permanecer é o preço para fortificar e permanecer tem realmente as suas nuances na palavra de Deus, na oração diária. Nos ajude, meu Pai, a realmente permanecermos e não apenas acharmos que está tudo bem, quando na verdade precisamos que o Senhor nos ajude. Estamos dispostos a serem ensinados pelo Senhor? Estamos dispostos, né? Tua palavra diz em Provérbios capítulo 1 que se nós ouvirmos o Senhor, o Senhor ouvirá a nossa oração. Mas muitas vezes, Pai, que nós não façamos como Jonas, que teima contra o Senhor em nenhum ponto. Não deixa, Pai, essa semana sermos crentes teimosos, mas sim que nós possamos estar nos arrependendo e também obedecendo naquilo que nós já fomos sarados, que nós não venhamos a nos colocar debaixo do jugo da escravidão, desnecessariamente quando o Senhor nos dá poder para vivermos em santidade e justiça. Glória a Deus! Confirme essa oração na vida dos sinceros, dá um sinal de que o Senhor está confirmando a sua paz, a sua resposta, o seu avivamento, porque nós oramos com toda a fé, com toda a alegria, no nome do Senhor Jesus.